Salve, salve galera, beleza? Quem está na voz é o Mazzari, pessoal, estamos de volta com o Crestinho Racing aqui e vamos lá para mais um desafio de cristal, tá? Se vocês gostarem do vídeo, deixem um like aí para fortalecer o canal e vocês, ainda que não se inscrevam, se inscrevam. Bora lá! Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.